E aí galera, beleza? Bom dia, bom dia. Hoje é 29, o 4, estou aqui no Chile e vou fazer um breve comentário aqui pra dar prosseguimento num vídeo que vocês vão começar a ver daqui a pouco, beleza? Saí sexta-feira de Porto Iguaçu, comecei a fazer Mercosul e agora enfrentando as restrições que tem nos outros países, na Argentina, Chile e tal, então é assim, infelizmente aí na linha do Mercosul agora não pode entrar família, no caso, aí a minha esposa ficou em casa, vocês viram o último vídeo que a gente fez aí, a gente anda sempre brincando e tal, e aí sente falta, então infelizmente por causa disso aí não pode entrar família, no caso acompanhante de espécie nenhuma, nem que seja dois motoristas em um caminhão não pode, então minha esposa ficou em casa por causa disso, e vamos ver se para logo isso aí pra voltar a viajar junto, beleza? Então esse vídeo que vocês vão curtir daqui pra frente é algumas coisas que eu passei na viagem tive que sair do posto, tava dormindo, a polícia veio, bateu, não pode ficar no posto e tal alguns lugares que estão interditados, outros lugares a gente não pode parar, então tá bem complicado beleza? Espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem aí, o que vocês acharam e é isso aí, beleza? Um abraço aí pra vocês Olá, olá, olá rapaziada, tudo bom, beleza? Vamos aí, vamos começar o Mercosul, saindo da doana, passando aqui por dentro do estado do Mercosul e vamos ver como é que tá o... a Argentina, né? Esse é o tema aí do Covid-19, aí a gente vai ver como é que tá... é... como é que estão as restrições dentro da Argentina, né? Tá bom? É isso aí Dá uma olhada aqui nos pedais Tem mais um aqui que tá... liberado Estão cobrando nada Os caminhões aí Na verdade não comprou nada nem ninguém, né? Bom dia, bom dia, bom dia Meia noite e quarenta Posto Petrovale aqui em... Jardim América Polícia veio bater e não pode ficar brasileiro no posto Só pra abastecer Devido ao Covid-19 Vê se... vê que eles são bem informados, né? Mas fazer o quê? Eles mandam A gente obedece Vamos ver o que dá pra fazer agora Falou? Bom Duas e quarenta e dois Achei um lugar aqui que deixa a gente dormir agora Dá uma dormida Bateu o sono de novo Beleza? Falou Bom dia, bom dia, bom dia Oito e quarenta Dá uma dormidinha bem legal Chubar umzinho E vamos trabalhar de novo Vamos ver como é que tá o... Argentina aí Com o sistema aí Beleza? Ruta 14 Possibilidade de Mocoretá por aqui Mais um registro Esse aqui tá... Não tá funcionando também, ó Fechado por causa do Covid-19 Já era bom? O outro lá que eu passei de madrugada Tava... tava aberto Esse aqui já tá... Fechado Beleza, rapaziada? Isso aí Olha aí É tarde Trinta e quatro graus Agora a noite Chuva Que é interessante, não? Falou, rapaziada Boa noite Um abraço Todos os nossos seguidores aí São poucos Mas são valiosos Um abraço Bom dia, bom dia meus amigos Tudo bom? Estamos aqui perto de... Estamos aqui perto de... Guali Guaxu Posto do IPF Lugar que... Estão deixando dormir Bastante caminhão Bastante argentino Brasileiro Dormindo aqui Aí onde teve bastante chuva A gente... A gente dormiu aqui Tá bom? Levantei Fiz o meu mato E agora vamos trabalhar um pouquinho Acredito eu Que eu vou até lá Pro Villa Mercedes Mais ou menos Aí o que Foi interessante De repente Eu vou... Eu vou filmando aí Pra vocês Beleza? Olha, segue aí Mais um Mais um pedaço Que a gente vai fechar Tá Tá com as cancela abertas Aí Tá bom Estão evitando contato Através de nota E tal Estão evitando contato Então Devido ao Covid-19 Mais um pedaço Está fechado Só pra Passar pra vocês Informações Interessantes Aqui é Proximidade De Guali Guaxu Mostrar um pouco pra vocês Aqui onde eu estava Estacionamento bem amplo Tem a mesma quantidade Tem pro outro lado Ali Os banheiros São bons Tem Local ali Pra comer Aqui, ó As mesinhas ao ar livre Aí compra ali No quiosquezinho E come ali Não pode ficar lá dentro Então tá mais ou menos assim Estão atendendo pela Como eles dizem aqui Pela ventana Tá bom, gente Aí, ó Gosto bem Caprichado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau